Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comecei o vídeo arrumando cabelo, é isso. Eu tô aqui no Park Shop Sulacap, gente. Olha que horas que eu pude vir. 7h10 da noite. Então vocês imaginem só, a música alta tá cheia de gente e eu vou fazer um tour pra vocês aqui de coisas novas. Eu dei uma volta aqui na loja, tem muita coisa nova aqui chegando. E aí já separei ali os sapatos que eu vou experimentar pra vocês. Tem montão de sapato novo. Então eu vou experimentar uns 5 agora e vou fazer um outro vídeo e experimentar mais 5, tá bom? Então aqui na Blue Steel eu já tô de frente pra um vestido. Eu tô assim, ó. Então é isso. Tô aqui na Blue Steel, mas tem coisa nova na Blue Steel, na Marfina, no Cortelli. Então fica comigo aí e roda a vinheta. Esqueci. Cupom PATCABES, tudo maiúsculo com Y, foi prorrogado, tá? Então tá com 20%, a mesma dinâmica, 299. Não tá pegando em saldo, não tá pegando em loja parceira e nem na parte ali de perfume e tal. Tá até rolando uma lista, não me lembro quando é que vai acabar. Posso deixar aqui o link da lista, porque tem várias listas rolando pra vocês. Eu vou botar tudo, vou também deixar o grupo aqui do WhatsApp, porque tem muita coisa rolando. Então se eu botar no grupo, aí vocês conseguem visualizar melhor. Porque tem muitas meninas que me acompanham aqui que não tem Instagram, tá? Então eu vou começar aqui, porque tem um vestido muito bonito aqui. Bora! Vamos começar por aqui, só que aqui tá com mais luzes ruins, tá? O vestido é mais bonito do que isso. Vou vir pra cá, pra ver se tá melhor. Ele é 70% de viscose e 30 linho. Eu achei ele maravilhoso. Eu já fiz a minha retirada, tenho até que gravar ainda. Ainda não consegui gravar. Mas assim, perdi ele, né, esse mês. Mas assim, o pessoal aqui já tá mexendo nele. Ele é preto com esses detalhes aqui, listrado. Tem um ajuste aqui na alça e ele é todo com detalhes. Ele é transpassado. Achei ele ótimo, maravilhoso. Isso aqui é pra qualquer corpo, tá? Transpassado. Ele amarra aqui na lateral. Só que o transpasse dele é costurado. Não vai ficar pelada, não. É costurado. Achei ele muito bonito. Aí aqui na frente é mais curto e atrás ele é mais compridinho. Tem esse detalhe aqui na faixa, ó, desse tassel, com miçanguinha. Achei ele lindo. Olha que eu vejo mais coisa bonita lá na Marfino, mas eu gostei muito desse aqui, ó. Tá R$219,90. Eu não vi se ele entrou no site, tá? Eu cheguei aqui agora. Aqui atrás tem lastex. Achei ele maravilhoso. Esse verde aqui eu já mostrei até no corpo. Eu tenho que vir aqui mais cedo pra poder gravar no corpo. Porque agora o provador é muito cheio. Ah, esse aqui é de tricô. Um tricô mais grosso. Eu também ainda não experimentei esse, mas é bem bonito. É mais assim, minimalista, né? Tem uma fenda aqui atrás. Tá R$139,90. O preço dele tá bem bom. Mas eu tô de olho nesse. Eu acho que eu vou fazer depois um vestido, um vestido, não. Um vídeo só de vestidos novos. Aqui tem esse. Ah, aqui atrás eu acho que é um macacão, né? É um macacão. Tomara que caia. Macacão, tomara que caia. É um tecido, olha só. Estilo de crepe. Eu não sei qual o tecido desse aqui, na verdade, não. É R$179,90. Ele não é estruturado aqui. E tem esses dois detalhes aqui na... Fica na cintura, né? E aqui atrás tem esse lastex nas costas todas. Parece uma malha, tá? Isso aqui parece uma malha. Não é crepe, não. É uma malha. É o tecido gostoso. Mas não assim... Não é o melhor pra mim, não. Entre esses três aqui, eu gosto muito de tricô. E aquele ali, aquela composição ali viscosa e pulinha, eu gosto muito, tá? Acho que se o vestido desse cair bem, vai ser perfeito. Tem esses aqui que são mais... Mais... Assim, pra bater, né? Também é uma malha. R$119,90. Tem no verde, tem no preto e branco. Tudo que tiver link, eu vou botar aqui pra vocês, tá? Ah, esse aqui. Esse aqui é novo também. Eu não... Eu não vim ontem. Bastou um dia pra ter coisa nova. Essa calça aqui com esse detalhe de miçanga, tá vendo? Deixa eu botar aqui. Aí são cores diferentes. Ela também tem um linho aqui. É uma calça pantalona. Nessa cor meio amarelada, que tá super em alta, né? Tá R$199,90. Ainda vem umas miçanguinhas aqui, ó. Pra repor, se cair. Não tem bolsa atrás. Aí um cropped, ó. Aqui tá exposto o look todo. Um cropped que parece ser maiorzinho. Deixa eu ver quanto é o cropped. R$119,90. O que mais aqui? Eu acho que aqui tá... Tudo que eu já mostrei. Ah, tem esse Tomara que Caia, que eu tô bem com vontade de experimentar ele. Que eu acho que ele fica muito legal pra compor looks. Ele tá R$79,90. Ele também não tem nada que... Meu Deus, faltou o nome agora. É molinho, né? Ah, esse aqui é novo. Passei direto do manequim. Mas esse aqui é novo. Uma saia midi. E ela tem esse transpasse aqui com botões forrados, ó. Bem bonita. E o cropped com alcinha de frufru. Achei bonito aqui o conjunto. De longe parece até um vestido. A parte de cima é R$99,90. E a de baixo R$159,90. Vamos rodar? Porque a loja tá cheia. Ah, tem uma outra peça aqui que eu vi nova. E eu preciso experimentar. Tá aqui, ó. Esse vestido aqui listrado. Olha que coisa mais linda esse vestido. Tomara que caia listrado. Aquele que não pode faltar é esse. R$199,90. Ele é simples aqui em cima. É todo de last text. Mas não é estruturado. Era isso que eu queria lembrar. É estruturado. R$199,90. E a saia assim. Revasivo. Acredito que ele seja de algodão, tricoline, né? Lindo. Ele seria uma escolha minha, gente. Mas é tão difícil fazer escolha. Vou falar pra vocês. Essa blusa aqui tá R$59,90. Tá super legal, tá? As frutas. Vamos rodar pra não ficar muito grande o vídeo. Que eu vou mostrar o... Sapatos no pé. Nos pés, né? Aqui acho que não tem nada de novo, não. Já mostrei isso. Eu vou lá pra Marfino. Pra Marfino. Gente, tava indo pra Marfino. Dei de cara com isso aqui. Eu estou enlouquecida por uma bolsa vermelha. Essa tá R$19,90. Eu sei que ela tá no site. Mas ela é novinha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês essas bolsas. Daqui da bolsa eu vou lá pro sapato. Aí eu faço um outro vídeo da Marfino da Cortelli, tá? Senão vai ficar muito grande. Esse modelo de bolsa eu nem tenho assim. Estilo baguete. Mas eu gostei bastante dessa aqui. Desse tom. Aí tem os detalhes em prata, tá? Eu uso mais dourado. Mas eu achei ela tão bonita. Tô louca por um sapato e uma bolsa vermelha. Tem essa aqui nova. E eu vi um monte de coisa nova. Ah, tá aqui, ó. Essas do triângulo aqui. Só que é no tom de cinza. Pra quem gosta de cinza. Cinza tá super em alta, né? Tem vários modelos. Essa aqui tá R$119,00. Não é isso? É, R$119,00. Essa grandona que vem com essa carteira. Tem preta, tem... Olha lá, tem marrom. Tem várias coisas. R$199,00. Essa aqui que é toda em cinza. Não tem o detalhe em caramelo, não. Tá R$119,00. Eu acho que é igual, né? Ó, é igual. Só que é com cinza ou tá com caramelo. Essa aqui também, ó. Bem bonita. Que é igual aquela marrom que a gente gostou. A Bessa. Tá R$179,00. Aí fica num cinza com azul. Essa aqui tá R$139,00. Tem um detalhe aqui de corrente. E esse penduricalho. E aquela ali tá R$159,00. Essa aqui é maiorzinha. É nova. E aqui na parte dos triângulos marrons. Eu acho essa aqui muito linda. Que linda, ó. Tenta mostrar. Olha que linda. Ela é muito parecida com a marca... Ela tá aqui, ó. Famosa. R$139,00. Essa também é R$139,00. Tem muitos modelos aqui pra aproveitar. Essa mochila aqui. Eu tenho dela no branco. Linda demais. Aqui. Já mostrei. Vamos pra lá. Que tem um mais aqui. Gente, olha que coleção. Pena que o cupom não tá pegando no saldo. Mas, ó. Trio 79. Ai, não vou nem mostrar pra gente ficar com vontade. Deixa eu ver aqui. Que tem uma coleção nova. Olha. Uma amiga aqui que eu não me lembro o nome. Desculpa. Me perguntou onde teria essa bolsinha. Inclusive, eu tô com a minha. Aqui, ó. Look de hoje. Eu tô com a minha. Olha que sapato que eu vim, gente. Ó. Minha filha me perguntou onde você vai com esse sapato. Eu vou na Renia, querida. Ó. Tem aqui na Sulacap. Tem essa aqui. Tem uma lá na... Mostrando lá na... Acho que tá uma parte de sapato. Tem essa bolsa nova aqui, ó. Com essa textura. Tá R$199,00. Achei ela bem bonita. Tem no marrom. E tem essa aqui. Outro modelo preta. Mas tem uma ligado de olho. Ó. Ficaria também bonita aqui com o meu look. Ela tem esse zíper. Acredito que ela tenha... Tem que ver aqui se ela tem outra alça. Deixa eu só ver. Será que eu consigo abrir? Ai. Tem que lutar. Tem. Uma alça aqui dentro, ó. Bem bonita. R$199,90. Ela tem uma textura, ó. É uma palha com uma costura. Linda. Tem a preta. Eu prefiro essa. Esse modelo. A preta eu achei bonita também. A palha com preto. Só que eu queria esse modelo aqui. Vamos ver qual o preço dela. R$159,00. Agora, olha essa aqui, ó. Espesso, ó. Fala igual a minha avó. R$159,90. Gente, que bolsa linda. É uma bolsa baúzinha. Tipo aquela que não entra no site por nada. Eu nem sei se essa aqui tá. Olha só que coisa linda. E a alça dela é assim, ó. Isso aqui é muito gringa, gente. Olha aqui. Olha isso. Pessoa, ó. Eu até soquei o celular. É muito lindo isso aqui. Tô passada uma rotada. Essa preta aqui também não... Acho que é nova. Tem um bolsinho. Uma bolsinha aqui pra moeda. Ela é toda estruturada. Tem esse detalhe aqui. R$199,90. Eu, pelo menos, não conhecia essa. E essa aqui... Essa aqui eu vou até fazer um spoiler. Essa eu peguei pra mim. Tá R$199,00. E essa aqui, que eu acho maravilhosa. Só que ela é minudinha, né? Ela é quanto? R$159,00. Mas ela é muito bonita, essa bolsa aqui. Essa aqui entrou no site. A Valzinho, que não. Agora vamos lá pro espelho, lá, pra mostrar os sapatos. Look de hoje. Eu queria mostrar o sapato que eu ouvi. Ó. Estrelinha. Mas eu vou falar pra vocês. Eu tirei a etiqueta dele. Mas eu acho que teria que ser R$35,00. Olha, tá vendo no espaço? Mas eu tirei. Vou deixar o link dele também, que eu guardei até a etiqueta, tá? E esse aqui me pediram o link do colete, mas ele esgotou. A bermuda ainda tem. E agora eu separei esses sapatos aqui, ó. Tem sapatilhas, sandália e tênis que me pediram. Então eu vou experimentar esse de unho, tá? Look de hoje. Eu queria mostrar o sapato que eu ouvi. Ó. Estrelinha. Mas eu vou falar pra vocês. Eu tirei a etiqueta dele. Mas eu acho que teria que ser R$35,00. Olha, tá vendo no espaço? Mas eu tirei. Vou deixar o link dele também, que eu guardei até a etiqueta, tá? E esse aqui me pediram o link do colete, mas ele esgotou. A bermuda ainda tem. E agora eu separei esses sapatos aqui, ó. Tem sapatilhas, sandália e tênis que me pediram. Então eu vou experimentar esse de unho, tá? Aqui eu experimentei a sapatilha dourada. Olha que bonita. Eu achei ela extremamente confortável. Eu já tinha experimentado a tamanho 35, ficou muito apertada. A 36 ficou melhor. E tem esse ajuste aqui no peito do pé. Ela tá R$139,90. Eu tô com tamanho 36. E aí eu vim com esse look mais clarinho pra poder combinar com tudo, né? Mas o que vocês acharam? Eu adorei. Gente, eu tô ficando viciada em sapatilha. Ela tem esse lacinho, tá? Na frente. E eu sempre gostei de dourado. Bom, essa aqui tá aprovada pra poder andar, tá? Bem bonita. Vamos para a próxima sandalinha. Agora eu botei uma sandália aqui que tem um saltinho de madeira. Vou mostrar pra vocês. Achei que ela ficou bem bonita nos pés. Peguei tamanho 36 e ela é R$159,90. Ela tem essas taxinhas ali na frente. E essa madeira assim, volta. E o saltinho, ó. É pequeno. A outra eu não arrumei a tira direito. Tá torta. Agora eu arrumei. Mas assim, ficou bem bonita. Tem esse detalhe de enfiar o dedão. Mas não me incomodou não. Porque tem umas outras que me incomodam. Essa aqui não me incomodou não. Ficou legal. Teria que ser 36. Senão ia ficar muito justo aqui. Ia ficar apertado aqui no meu dedão. Super funcionou aqui com esse look, gente. O próximo. Agora eu peguei a sapatilha de couro, tá? É da linha couro. Olha aqui. Nesse amarelo. Mas aqui nesse pé eu apertei bastante. Ficou certinho. Tamanho 36. Aqui nesse eu não apertei muito. Tá vendo? Tem bastante furinha ali pra eu botar. Eu tenho que botar, acho que no penúltimo pra ficar legal. Ela é muito macia, essa sapatilha aqui. Muito macia. E tem um elástico. Aonde tem elástico, Patrícia? Não me lembro mais. Mas tem. Aonde? Peraí. Ah, é aqui, ó. É aqui. Mas ela é muito, muito bonita assim e macia. E cheia de veia. Só porque eu baixei. E essa aqui é de couro. Tá R$119,90. Porque tá com a minha cabeça agora. Tô com tamanho 36. Teria que ser 36 mesmo. Ó. Adorei. Gente, eu amo esse tênis aqui. Eu ainda não tinha experimentado essa cor. Olha isso aqui. Olha que lindo. Ele é um pão de cinza. Fendi. Não sei. Ele é muito macio. Tô com 36. Teria que ser o 36 porque eu gosto de botar uma meia aí com cor dentro. Que tênis. Sim. Elegante. Eu não lembro o preço. Vamos ver aqui. R$139,90. Olha que coisa linda. Chuteirinha. Funciona. Até com essa peluca aqui que eu dou. Se eu trocaria essa bolsa aqui de palha. Muito. Não é só elegante que eu queria falar. Ele é muito... Esqueci, gente. Mas é muito... Fui embora. Ele é muito gostoso. E assim, prático. Bonito. Isso. Amei demais. A finalizar aqui a questão de sapato. Eu tô meio presa aqui com elástico, tá? Eu botei essa sandália. Que é salto em bloco. Já vou mostrar pra vocês. De animal print. Ela tá bem bonita. Eu tô com o tamanho 36. Ela é 139. Já vou abaixar aqui pra ver. Ó. Eu só não sei se assim... Eu tenho um pé problemático. Se ficar arrastando ali atrás do meu calcanhar. Aqui atrás. Essa estrutura aqui da sandália. Porque ela é lindíssima essa sandália. Ele pode vir a fazer uma bolha. Mas assim, não é alta não, tá? E aí, esses tiros estão errados. Porque elas estão presas aqui. Esse elástico não quis arrebentar. Mas achei ela bem bonita. E ficou linda com esse look aqui, ó. Um animal print com esse look. Ai, adorei. E esse saltinho aqui é que eu mais uso. Mas vocês vão se admirar com a linha retirada, gente. Eu... Eu... Eu inovei. E a palavra que eu queria falar do tênis. Que é moderno, não é isso? Moderno. Agora, pra quem assistiu o vídeo todo. Tá? Coloca pra mim assim... Sapatos. Que eu vou saber que você viu o vídeo todo. Que você tá gostando dessa história aqui dos sapatos. Dessa zona de sapato aqui, ó. Ó lá. E aquele meu sapato lá, pra quem gostou. Eu vou botar o link dele aqui também, tá? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.